E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer um aplicativo incrível para o seu Android. Como deixar aí o seu Android no modo automático, automatizar as coisas. É bem fácil e grátis. O link para download do app está na descrição. O app é esse daqui, MacroDroid. Então você tem aqui, lista de macros, os macros que você criou, adicionar macro que eu vou te mostrar agora e algumas configurações. Não precisa mexer em nada, se você não manja, deixa padrão mesmo. E você pode exportar suas configurações para poder utilizar em outro celular, para poder ter um backup e assim vai. Então vamos lá, adicionar macro, vou clicar aqui. E aqui você pode escolher uma opção, um macro que você vai criar para automatizar o seu celular. Então por exemplo, eu posso criar um macro aqui quando eu agitar o meu smartphone. Ele pode abrir um arquivo, ele pode abrir um site, ele pode abrir a tela inicial do Android, ele pode ajustar o volume do meu Android e assim vai. Então ele pode fazer qualquer coisa, uma coisa bem legal, atender a chamada automaticamente. Então por exemplo, você chacoalhou o celular, automaticamente ele atende a chamada para você. Só que no caso dessa opção precisa de root, também dá para desativar ou ativar GPS, ativar o modo de economia de bateria. Cara, é muito, muito legal, tá? Então vamos ver um modo aqui legal. Deixa eu ver, tem vários aqui, dá para falar um texto, fazer chamada. Então é bem completo, dá até para twittar, criar um tweet. Uma coisa que eu achei legal, que eu nunca testei, é pesquisa de voz. Vamos ver se funciona. Então pesquisa de voz, opa, adicionei. Deixa eu ver se tem como remover, não. Então deixa eu voltar aqui. Ajeitar. Ok. Deixa eu descer. Vou colocar de novo pesquisa de voz para a gente testar. Pode ser que não funcione, porque eu nunca testei, mas enfim. Coloquei ali, aprovo. Tá? E aqui tem as restrições que você pode colocar. Beleza? Então eu vou aprovar aqui também, não quero colocar nenhuma restrição. Categoria, você pode colocar uma categoria. Nome. Colocar aqui nome, só de exemplo mesmo. Ok. E agora o macro está ativado. A lista de macros. Quando eu ajeitar o smartphone, ajeitei o smartphone, ele vibra. Só que ele não está iniciando. Ah, agora iniciou. Olha que legal. Então eu vou chocalhar o smartphone de novo. E automaticamente ele já inicia para mim aqui o Google Now. O Google Now, a pesquisa do Google. Olha que legal. Então realmente muito, muito interessante essa função, né? Esse macro. Tá? Beleza. Então deixa eu voltar aqui. Vou fechar isso aqui. Macro droide. Adicionar macro. Então tem várias outras coisas que você pode fazer aqui também. Tem muita coisa para você adicionar e deixar o seu Android totalmente personalizado, totalmente automatizado. Tá bom? Então é isso. Eu vou deixar o link para o download do app na descrição. Vocês viram que é bem fácil de usar ele. É só escolher a função que você quer e a reação que vai ser gerada ao usar aquela função. Tá bom? É isso. Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço.